Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Fões. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo para vocês. Galera, ontem dia 17 eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que a Rockstar ia trazer novidade do GTA 6 e o evento dela. E o evento ocorreu, ocorreu hoje e já temos novidade e é uma das coisas que muita gente quer. Quando o GTA 6 lança, aí sim, Take 2 do ano da Rockstar fala sobre isso. Vamos falar o que rolou, mais notícia. Então antes de começar, clica aqui embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações também. Se no YouTube não, não é um vídeo nosso para você, beleza? São vídeos todos os dias, lembrando que o meu site está aqui na descrição com as promoções de setembro. Setembro Gamer, 75% off, mais de 170 jogos. No total são 175, desde consoles a jogos. Tem as pré-vendas dos novos que saem agora. COD 3, Astro Boots saem agora, FC 25 destaque. Depois de amanhã sai, quem quiser se antecipar, 180 pila, não tem melhor. Os envios estão todos sendo feitos no dia, já agora, porque hoje é 18, dois dias antes. Então se você quiser, corre lá. Além disso, tem Eldrima DLC, tem Back to Mind to Kong. Além desse jogo, todos os outros é no dia que você adquire, você recebe. Então é bem rápido. Originais conectados dos jogos, tá? Só avisando isso para vocês, que tem muitas dessas dúvidas. É todos originais, tá galera? Aí tem o Spider-Man 2 por 133, muito em conta. Tem a seção de Rony por 109. FC 24 por 109. Star-Air Blade ainda está a 109, só tem um, tá galera? Passa na página que você vai ver. Alone 2 por 104, só tem dois. Dead Island 2 por 90 e 9, né? Tem só a DLC da Eldrima, Mortal Kombat 1, Street 6 por 95, COD 3 por 95, Assassin's Creed Mirage 92. Eldrima sozinho, galera, 90 conto. Tem o God of War, Narok por 90. Grand Trinidad também, 90. Death Stranding Diablo 4 por 85. Tem o Dark Knight 2 por 85. GTA Trilogy, que é os 3 em 1. Hogwarts Legacy ainda está por 85. Tem o Death Stranding por 80. Passando a página, você vai ver Resident Evil 4, Remake ainda por 75. The Last of Us 2, Red Dead 2 por 70. Horizon Forbidden Edge ainda tem por 66, tá muito em conta. Ghost of the Stars, GTA V, Spider 1 e Miles. É muito jogo. Sonic de corrida, pra mim, um dos melhores jogos de corrida aí que tem desses de aventura. É o Sonic de corrida, é muito bom. Igual o Crash também tem aqui. Tem o Crash 301, tem Naruto, tem Dragon Ball. Jogo de toda a faixa etária de valor. Os cores mais antigos bons de campanha multiplayer por 50 conto. Tem um jogo de 50, 48, 40, 28. 25, 23. E começa o mais em conta, 18, 90. Se não descendo, você vai vendo de tudo. Estou aqui no City 40, passando aqui, descendo. Tem mais um monte lá embaixo, cara. Até a página 9. E tem a Good Flicks, galera. Que é meus planos de 6, 3, 6 e 12. 12 só tem um ainda. Quem pegar levou. Que é pra você jogar tudo que você quiser. A escolha pelos períodos. São mais de 400 fílios a escolha. Tem esses recém também. Esses jogos novos aí. Como Hogwarts Legacy, 4 Remakes. Esses games bons tem. Então não tem como ficar melhor, né? É em conta, na promo. E você ainda joga vários por um custo único. É show demais. Então chega de delongas. Vamos lá para a informação do vídeo, né? Bom, galera. Como eu falei, né? Rockstar fez seu evento. No caso, a Take-Two, dona da Rockstar. Diretamente falando, é a Take-Two. Mas a gente fala Rockstar porque é a focada no GTA. Mas a dona é a Take-Two, dona da Rockstar. Então falou Take-Two. Falou Rockstar. Beleza? E enfim. Aí tivemos o evento, né? Com os investidores. Do Take-Two e tal. Falando sobre seus planos. Seus projetos. Suas ideias. Suas metas. Seus jogos. E principalmente o que a gente quer saber. Além de tudo isso. E o GTA 6. Cadê? Tem trailer? Tem mais coisa? Tem uma data? E aí? E teve? Teve? Apesar do evento ter sido fraco, na minha opinião. Porque a gente esperava que a Rockstar, a Take-Two, né? Falasse, tipo, ó. Temos aí um trailer novo pro dia tal. Pra mostrar mais do jogo, né? Que é o primeiro trailer que a gente teve foi no ano passado. E já deixou todo mundo alvoroçado. E a gente quer ver mais, cara. Aquele trailer lá deve ter mostrado o quê? 5% do jogo? Uma noção só? Então tem trem demais pra mostrar. Vendo o tamanho e o complexidade que é GTA 6, né? O jogo mais aguardado todos os tempos. Então, assim. Não teve. A Rockstar não falou de novo trailer. Quando vai divulgar isso daí, não. Mas, pela mesma coisa. Ela reafirmou a data de lançamento do jogo. E a gente tem aí um mês exato, assim. Praticamente quase um mês exato. Mas a gente tem entre os 3 meses que vai ser lançado. Isso não é eu falando. Não é um Zé da Esquina. É a própria Take-Two. Dona da Rockstar, tá galera? E enfim. Vamos mostrar o documento. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. O documento no qual rolou lá. E o que foi dito pela Take-Two. Sobre os seus planos e etc. Ali ela fala várias coisas. Basicamente, ela fala dos seus jogos, né? Que é a editora de GTA, Lenore, Max Payne, Midnight Club, Red Dead. Inclusive várias franquias paradas, né? Como Midnight Club. Era meu sonho voltar. Porque o jogo de corrida é top demais. A Lenore também. Todas as franquias da Rockstar, a maioria são boas. Tem umas do Play 2 que nunca mais voltou. Como aquela do Manhunt, né cara? Manhunt é um jogo violento. Nem sei se volta. A Rockstar tem muito jogo polêmico. Enfim. Aí vamos focar aqui, ó. O GTA e tal. Eles falaram que é a marca mais icônica. O GTA, que é aclamado pela crítica da indústria do entretenimento. E vendeu mais de 420 milhões de unidades. E ela continuou falando. Foi lançado em 2013, né? Realmente foi. O GTA V foi lançado no final de 2013. Então a gente tem mais de 10 anos esperando o GTA VI, né cara? Vendeu mais de 695 milhões. Só ele. E a franquia é a maior. Consagrada. E aí eles confirmam no segundo tópico ali, galera. Presta atenção. O Rockstar Games continua investindo na franquia. E planeja lançar GTA VI no outono do ano civil de 2025. A gravadora lançou o seu primeiro trailer em dezembro do ano passado. Compartilhará mais detalhes. Presta atenção. Mais detalhes ao longo do tempo. Red Dead Redemption 2 foi um sucesso comercial também da crítica. Estabeleceu vários recordes na indústria do entretenimento. Vendeu mais de 60 milhões. E isso e aquilo outro. Oferecendo um fornecimento adicional. Viu? Outono de 2025. Outono é entre setembro. Pra quem não sabe. Começa setembro. 22 de setembro. Final do mês. Então a gente pega, imaginando que não seria contando principalmente outubro. Até dezembro. Quer que eu aposte? GTA VI vai ser lançado em novembro. Muito estadar novembro. É sempre essas datas que lança. Porque setembro tá entre... O outono começa no dia 21. Então tá bem finalzinho do mês. Então fica entre esse meio aí. Então outubro, novembro e dezembro. Quer apostar? Ou é outubro ou é novembro. É um desses dois meses que GTA VI vai ser lançado. Mais uma vez a Rockstar reafirma e confirma a data de lançamento do jogo. Certo? Então teve umas informações recentes que poderia ter um adiamento aí. Mas não vai ter não. Porque a Rockstar já respondeu isso. E agora na conferência de novo ela falou de novo. Tá tudo em andamento. Então assim ó. Notícia boa pelo menos né. Porque jogo como esse. Dez anos de espera. Um adiamento ali em cima. Já esperando aí um ano. Se a gente for levar. A gente tá em setembro aqui. Daqui um ano o GTA VI sai e ainda ter adiamento é foda né. Tipo. Não é de se duvidar também. Porque pelo tamanho do jogo e a Rockstar né. Ela já fez isso várias vezes. Adiar jogo também. Mas enfim. Não vai ocorrer. A Rockstar ela tá com uns identidades afirmando isso daí. Aí continua falando também. Que eles estão altamente confiantes. Nos negócios e tal. E diz que tá com o portfólio aí. Com vários desenvolvedores trabalhando em outros projetos também. Ou seja. A Rockstar tá trabalhando em outros jogos também. Será que é o que? Red Dead de novo. Midnight Club. Em paralelo. Tipo assim. Não tão focado. Mas tem sua parte dos estúdios que estão fazendo outros projetos. Além de GTA VI. Claro que o foco é total em GTA VI. Mas ali. Mais assim. Devagar. Tá rolando outros projetos em desenvolvimento também. A Rockstar é muito lenta. É por isso que os jogos saem do tamanho que são né. Aí ele afirmou novamente nesse tópico. Que o GTA VI é outono de 2025. As nossas expectativas. O seu impacto comercial vai continuar a aumentar. Ao mesmo tempo. Nossa equipe. Aqui ainda fala ó. Continua trabalhando na série de outras coisas. E vale mencionar galera. Que a Take Two falou no evento também. É sobre os dois anos. Que faz dois anos de vazamento de GTA VI. Que começaram a surgir aquelas coisas lá. Que o hacker teve acesso a trechos de desenvolvimento. Né. Aí eles falaram sobre isso também. Não vem tanto ao caso. Porque agora ela tá falando ela mesma própria. E outra coisa interessante vale mencionar. Que o ano fiscal da Take Two termina agora dia 20. Deixa eu só confirmar aqui. Pra não falar besteira. Dia 31 de março de 2025. E ela disse que até terminar o ano fiscal dela. Que termina no começo do ano que vem. Ela vai mostrar mais coisas do GTA VI. Ou seja. Por mais que ela não falou de um trailer 2. Quando sai. A gente tem até começo do ano que vem pra ter. No máximo. Mais coisa que ela vai mostrar. Realmente o jogo. Imagem. Trailer. Essas paradas todas. Então assim. Estamos no final do ano. Eu apostando aqui. Começo do ano. Não é tão provável. Tudo que a Rockstar mostra é final do ano. Cara. Não sei porquê. Mas todas as empresas são assim. Jogos. Novidade. Estimula mais né. É os períodos assim. Que o negócio repercute mais. Então assim. Se a gente for analisar. A gente tá entrando agora em outubro. Eu posso apostar que em outubro agora. Mês que vem. A gente tem trailer novo. Novidade. Nem que seja imagem de GTA 6. Mais coisa da Rockstar. Certo? Porque o ano fiscal. Ela diz que até terminar. Ela vai mostrar mais. O ano fiscal dela termina em março. E a Rockstar não divulga coisa. Começa do ano. É sempre final do ano. Então a gente tá. Em setembro. Dia 18. Pode ser até o final desse mês. Até outubro. Eu aposto nisso daí. Ou novembro. Certo? E é isso. Pode anotar aí. Isso que eu tô falando. Certo? Enfim. Tá aí. Só pra gente fechar o vídeo agora. Turma. Temos informação aí. Porque tá saindo muito agora. Porque tá bem perto de ser anunciado pela Nintendo. O novo Nintendo Switch 2. A Nintendo. Ela já tá entrando na sua nova geração do Nintendo. Não sei se vocês sabem. Mas o Nintendo é antecipado. Quando saiu o Playstation 5. Por exemplo. A Nintendo já tava com o Switch. Com a nova geração dela. Ela não segue a mesma linhagem. Das rivais. Diretamente. Não seja. A Nintendo não é muito rival da Microsoft. Da Sony. Porque. Ela tem sua particularidade. Sua exclusividade. Então o Nintendo ela foca sempre nos seus jogos exclusivos. Que é Zelda. Mario. Kirby. Esses jogos aí. Então ela sempre tenta melhorar o console. Apto pro que ela quer pôr lá. Nos jogos dela. Então por isso que não é um videogame que você espera. 4K. Essas paradas todas. Ela quer que o videogame roda o jogo. Da forma lisa. Bonitinha. Tinino. Os seus próprios jogos. E esse é o Nintendo. Enfim. Novo Nintendo aí. Agora surgiu supostas imagens e especificações. Fica até com o pé um pouco atrás. E mostrar isso pra vocês aqui. Mas enfim. De acordo com os detalhes. Temos aqui imagens de Protopixos. Da fábrica do Switch 2. Com uma tela grande. Que vai ser nesse novo. De 8 polegadas. Ele virá com 256 GB de emergenamento. E. Ah. Essas imagens aqui. Eu acho que não tem problema não. Cara. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu pegar a imagem aqui. Colar. Não estou conseguindo salvar. Ó. Consegui. Essas imagens é direto da fábrica da Nintendo. Alguém teve acesso à fabricação. E. Né. Teve ali o acesso à imagem da tela. Porque eu não sei se vocês sabem. É. Uma fábrica. Quando fabricam um periférico. Tipo. A gente está falando de eletrônico. Além de ter a imagem física ali. Do produto ali. Em fabricação ali. Tipo. Tipo. Eu tinha pra pegar meu celular. Tá aqui na minha mão. Eu tiro lá. Eles tem o Protopixos no computador. Porque eles tem que desenvolver esse periférico. E essa é a imagem que surgiu agora. E é direto da fábrica da Nintendo. Cara. Essa é a tela. Do Switch 2. A tela. É. Maior. E tem até uma outra base aqui. Nossa mano. Olha aqui véi. Tem a imagem do videogame também. Além da tela. Né. Do display. Que os caras tiveram acesso. Que é essa daqui mano. Ou seja. Esse será o Switch 2. Cara. Ele segue basicamente igual. O anterior. Claro. É. Maior. Né. E. Aparentemente mais confortável. Por causa desse estilo mais. Aqui mais baixo. Aqui aumenta. Né. Aparentemente. Eu acho que a tela aqui ó. Deve ser mais justa aqui na lateral. Porque o Switch mesmo tem umas bordonas pretas. Sabe. E isso pode ser que seja mais. Como se diz. Tela infinita. Ou. Não chega. Chega quase ser uma tela infinita. Aí tem outra imagem que eles tiveram acesso também. Da parte de cima. Toda hora eu tô salvando a imagem errada aqui mano. Que que é isso véi. Que é essa daqui ó. Vou dar um zoom também. Deixa eu fechar essa. Estamos fazendo tudo ao vivo aqui mesmo. Essa é outra aqui da parte de cima do Switch novo. Olha aí. O PS5 foi do mesmo jeito. O Pro. Perto de a Sony divulgar. Começou a sair as mesmas coisas que tá saindo do Switch. Quer apostar quanto? Que daqui uma semana sai o anúncio aí. Aí tem o processamento tá. Os processamento do console. É tipo. Como que vai ser o poder dele. Vamos falar. É o seguinte. O novo Switch. Ele vai vir com. É uma CPU modelo. Chamada GMLX30RA1. A memória. Nossa. Um monte de nome aqui. Dual Channel. Com 6G. 6G.x2. 7.500. MB por segundo. 256 GB. Né. Vamos pegar o direto aqui. Eu não tô entendendo muito. Essa parte mais profunda. Assim. Eu não entendo muito não. Cara. Eu vou botar na tela. Pra vocês que entendem aí. Pra vocês verem. Vocês podem dar uma printada aí. Pra entender. Eu não entendi muito bem não. Só entendi o grosso aqui mesmo. Que fala que ele vai ter os 256 GB. De memória. E vai ter a tela de 8 polegadas. Né. E é basicamente isso. Mano. Agora é só esperar a Nintendo confirmar esses detalhes. Né. Porque. Vazou. Né. Vocês acham. Comenta aqui embaixo. O vídeo foi esse. Tamo junto. Falou. Fui nóis.